E eu gostaria de fazer uma homenagem ao nosso companheiro, que nos acompanhou praticamente todos os projetos. Por favor, Pedro, me metido bem à frente. Eu também escrevi um textinho, porque senão eu ia falar muito. A nossa vida é concluída, e escrevemos páginas por páginas. E cada um não constrói a sua história da melhor forma que acha que deve ser. Mas a sua história aqui, Pedro, fez e faz a diferença, não somente para a nossa comunidade, como também para nós lutaractianos e interactianos. Você chegou com milhões de propostas quando fosse assumir a presidência, e quem disse que cumpriria? Duvidamos de que você faria tudo o que falou, mas você fez igual o capital nascimento, onde ele disse Eu não vou desistir. Missão dada e missão cumprida. Você demonstrou dedicação, esforço, liderança, objetivo, motivação, companheirismo, a força do clube. E fez a diferença. Somente nós sabemos o quanto você brigou e batalhou para desenvolver nosso clube em conjunto. Você uniu todos os clubes. Rotaract, Rotary, Interact e Casa da Amizade. E nesse ano, diferente de todos os outros, fizemos todos os projetos da comunidade em conjunto. Fizemos o projeto do Dia das Crianças, que foi idealizado pelo Interact Club, e tivemos a presença de todos os clubes. Fizemos também o projeto do Rotary da Comunidade, e esse clube daram a gente fazer parte, nós, os interactianos e os rosaractianos. Tivemos também o projeto de Natal em Maio Amarelo, que foi do Rotaract Club, onde o Rotary e o Interact tiveram participação total. Tivemos também o projeto do Rotary Kids, do Pampa do Irem, e todos também tiveram presença conosco. Em nome dos clubes em Teract e Rotaract, gostaria de parabenizá-lo e agradecer por todo o seu trabalho e dedicação como presidente na gestão 15 e 16 do Rotary Club de Paraguaço-Palenta. E para finalizar, encontrei uma frase que combina muito com o que tivemos nessa gestão, uma frase de Albert Einstein. Eu tenho 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista nos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. E por conta disso, nós também preparamos mais um documentinho aqui para ele, que é o mesmo Duduí, de honra ao mérito por fazer parte dos nossos projetos de Rotaract e Interact. Muito obrigada. 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 Obrigada.